Olá, queridos amigos, nós vamos criando esta familiaridade, porque a cada vez que aprofundamos alguma coisa do missal romano, nossas mentes vão se abrindo para celebrar cada vez melhor a Santa Eucaristia, a celebração eucarística. Hoje eu quero responder a uma pergunta do Rafael Logon, que entrou em contato pelo YouTube, e ele fala da questão do cano romano. Ele diz, por que o cano romano é tão pouco usado? Há algum critério para se escolher as orações eucarísticas? Existe algum veto que proibiria o uso da oração eucarística em todos os domingos do ano? Então, Rafael, eu agradeço a sua pergunta e eu vou aproveitar para respondê-la em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar da oração eucarística em si, para depois falar dos critérios de escolha, porque sim, nós podemos escolher entre as várias orações eucarísticas que temos, uma para usar no domingo. Por primeiro, vou ao número 78 da Instrução Geral do Missal Romano. O número 78 diz que após a preparação das oferendas, arrumar o altar para a eucaristia, colocando sobre ele o pão e o vinho necessários para a celebração eucarística, inicia-se a oração eucarística. Esta oração, ela é o centro e o ápice de toda a celebração eucarística. Nós sabemos que, na liturgia da palavra, este centro e ápice cabe ao anúncio do evangelho. Mas, quando nós falamos da oração eucarística, ela não é somente a oração mais importante da liturgia eucarística, mas de toda a celebração. Por isso, essas expressões centro e ápice que nós utilizamos para ela. Ela é uma oração de ação de graças e santificação. A tal ponto, oração de ação de graças, que a própria Instrução Geral diz que nós podemos, em brevíssimas palavras, antes de iniciar o diálogo, isto é, antes de dizer o Senhor esteja convosco, convidar a gratidão a Deus, introduzir esse sentido humano e cristão de agradecer. Com esta disposição interior de gratidão, nós entramos no mistério da oração eucarística. O sacerdote convida o povo a elevar os corações ao Senhor na ação de graças e associa esse mesmo povo à prece que dirija Deus Pai por Cristo no Espírito Santo. Ele o faz em nome de toda a comunidade. O sentido desta oração continua o número 78 da Instrução Geral do Missal Romano. O sentido é que toda a Assembleia se una com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. Não somente quem preside a Assembleia glorifica a Deus e oferece o sacrifício, mas toda a Assembleia por ele presidida também participa desta ação de graças e deste ofertório da missa. É claro que a gente tem sempre que recordar que o ofertório da missa não é somente oferecer ao Pai aquele que já se ofereceu uma vez por todas no mistério de sua encarnação, de sua cruz, mas é se oferecer, aprender a se oferecer continuamente com Cristo ao Pai, numa configuração que vai cada dia crescendo em nossas vidas. Daí o sentido de a oração eucarística ser uma fonte de vida espiritual para todos nós. E termina esse número 78 dizendo que a oração eucarística exige que todos a ouçam respeitosamente e em silêncio. Nós não podemos imaginar, porém, que seja só este o número a dizer sobre a participação dos fiéis na oração eucarística. Nós temos depois o número 147 que diz assim que os fiéis participam desta oração eucarística em silêncio, com fé, explicitamente diz o número 147 O povo, por sua vez, se associa ao sacerdote na fé e em silêncio e por intervenções previstas no decurso da oração eucarística. Quais são? São as respostas do diálogo do prefácio O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, assim por diante. O canto do santo A aclamação após a consagração A aclamação amém após a doxologia final Bem como outras aclamações aprovadas pela conferência dos bispos e reconhecidas pela Santa Sé Então, a participação do povo se dá Por meio da fé, no silêncio E nas aclamações Sejam elas as grandes Repito, o santo O anunciamos, o amém Sejam elas estas pequenas aclamações Que foram ratificadas Na terceira edição do missal Porém, harmonizadas A fim de que Naquele momento da oração eucarística Por exemplo, quando nós pedimos Que venha o Espírito Santo Sobre toda a comunidade Que comunga do corpo e sangue de Cristo Nós rezaremos O Espírito nos una num só corpo Assim, Rafael, esta é a primeira parte Da resposta que dou Para falar da escolha das orações eucarísticas Achei que era importante recordar Estes dois números Da instrução geral do missal romano Isto é, o número 78 E o número 147 Que nos falam da oração eucarística E prossegamos assim Aprofundando o sentido Das palavras e dos gestos Da liturgia da Santa Missa E nossa participação Seja cada vez mais Consciente Ativa Frutuosa Ativa